Em Alto Garças, Mato Grosso, no bairro Mangueira, tem a Casa de Carnes Armandinho, agora com uma loja ampla, oferecendo o melhor atendimento e qualidade em seus produtos. Aqui você encontra o melhor da carne bovina, suína, peixes, aves, frios em geral. Temos bebidas, carvão e diversos temperos para aquele churrasco especial no final de semana. Casa de Carnes Armandinho está com uma super novidade, produção de carnes embalado a vácuo. Vem aproveitar as melhores ofertas de reinauguração do novo prédio, localizado na Avenida Cáceres. Atendimento de segunda a sábado das sete horas até as dezoito e trinta. Domingo aberto até meio-dia. Aceitamos diversos cartões de crédito e débito. Casa de Carnes Armandinho.